Espero que o trabalho hoje seja mais calmo. Ontem foi bem complicado. A sério? Ser enfermeira é complicado? O que é que achas que é o meu trabalho? Por uns pesos e dar uns repossados. Ah, é isso que eu faço? Por falar em complicado, aqui a fera suada e o filho têm um dia de homens pela frente. A senhora Maybang precisa de reparações no apartamento dela. Por isso, é um domingo das ferramentas poderosas! Nós vamos a um festival dos morangos que a Gretel ouviu falar na escola. Vocês podem vir connosco, se quiserem. Obrigado. Nós hoje somos homens a arranjar coisas. Vocês divirtam-se a apanhar mirtilos ou sei lá que fruta é que apanham nesses festivais de morangos? Eu nunca apanhei morangos na vida. Não é bem esse tipo de festival dos morangos, mãe? Se no limite queres sempre viver E só queres ter um grande prazer Em casa ficava, ó, a diversão chegou Vai ficar para trás a tranquilidade Se queres mesmo ver o cérebro explodir Estamos perto, só precisas de vir Assim não termos e algo a supertir Vamos negar a responsabilidade Só no festival dos morangos O risco aqui não é assim tanto Mas gasto intestinal Há mais, portanto, se te sujares, estás por tua conta A perdição, a queda, a roda assustadora Pois é, um carro ao céu terrível Temos tudo aqui agora Temos de passar-te, rodar-te e pendurar-te Então precisas de um mês de terapia até chegares ao chão Só no festival dos morangos O risco aqui não é assim tanto Mas gasto intestinal Há mais, portanto Mas nunca é demais dizer Se te sujares, estás por tua conta Festival dos morangos Vais gostar o volume Ele levanta emoções tão loucas Um tanto ao quanto tens de vir Tens de vir ao festival dos morangos Festival dos morangos Festival dos morangos Festival dos morangos Continua a divertir-te com Hamster e Gretel No Disney Channel